Música Estamos no primeiro programa da Paddle Wall que se chama Curso sobre Paddle e temos aqui as duas pessoas, dois protagonistas deste curso de Paddle que será para iniciar. Temos aqui o Gonzalo Lamota que é um técnico muito prestigiado e temos o Luís Miguel Nunes que gentilmente vai ceder as instalações do ginásio público português para o nosso curso de Paddle. Gonzalo, o que é que vai acontecer neste curso de Paddle? Bom, este curso de Paddle principalmente vai ser dirigido a la gente que se está iniciando no mundo do Paddle, gente de iniciación, gente que por circunstâncias não pode assistir a uma aula e só tem uma hora a semana para poder jogar. Bom, vamos a intentar captar este curso, que é melhor um pouco, sobretudo técnicamente, é o que mais vamos a trabalhar, e sobretudo desde sempre, desde muito, desde a iniciación, desde o básico, por assim dizer-lo. Exatamente, desde a primeira conversa que tu tens com as pessoas quando chegam aqui a um campo de Paddle, etc. e depois a progressão normal. Isso, é explicar desde o que é um campo de Paddle até como, que material se usa, as empunhadoras que se cogen na pala, a posição do corpo... Empunhadoras, ora bem, a empunhadoras é o gripe, portanto, nós estamos habituados. O gripe, sim, está a pegar. O Gonzalo é espanhol, portanto, vamos ter que fazer aqui algumas correções, aqui há algumas traduções às coisas que o Gonzalo disser, mas vocês vão de certeza perceber porque nós já estamos muito familiarizados com esta terminologia, até porque o Paddle é mais famoso, sim, em Espanha. Luís Miguel Nunes, o que é que sente-se neste momento em que vamos ter um curso de Paddle na Paddle All, a começar aqui nos Jornalos da Puguesia? Bem, primeiro que tudo, é sempre um prazer ter alguém que tenha histórico e um background como tem o Gonzalo e, portanto, nós, Ginásio Comportuguês, que estamos agora a começar esta atividade e, mais uma vez, é sempre importante reforçar que o Ginásio Comportuguês não tem só Paddle, tem 142 anos de história por trás, nada como começar pela base e começar dirigido às pessoas que vão começar a atividade, que os nossos 10 mil sócios têm curiosidade sobre o Paddle, muitos perguntam como é, como é que se começa, e nada como começar, como deve ser, como uma pessoa que tem experiência e provas dadas em termos de Paddle a nível nacional e internacional. E, portanto, já sabem, a partir da próxima semana vamos começar a ter o curso de Paddle, aulas de Paddle, aqui pelo nosso Gonzalo da Mota. Até à próxima! Até à próxima! Tchau, 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 tchau!